Presta atenção nessa oração ao Arcanjo Gabriel, mas antes de tudo, parte, se inscreve, compartilha e deixe seu like. Vamos nos aproximar mais um pouquinho, juntar essa amizade bonita entre eu e você. São Miguel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abrem os nossos ouvidos para que possamos captar até a mais suaves sugestões e apelos da graça emanada do coração em abenço de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos suplicamos que fiquem sempre junto de nós, para que compreendem bem a palavra de Deus e suas inspirações. Saibamos obedecer, cumprindo docemente aquilo que Deus quer de nós, fazendo que estejamos sempre disponíveis e vigilantes. Que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo nem desfalecendo. São Miguel Arcanjo, defendei o combate. A todos, um lindo dia. Se inscreve, compartilha e deixe seu like. Em breve, até logo. Mas sempre...